Fala pessoal, voltamos pra mais um vídeo, dessa vez The Age of Empires Mobile Faltando poucos dias aí pro lançamento, dia 17, a gente sabe que vai ser aquela muvuca Então já temos o projeto BR, já temos planilhazinha aí com informações Temos de tudo, pessoal Então, se você gosta de um joguinho de estratégia, fica no vídeo pra ficar sabendo de tudo que tá rolando, beleza? Então, meu povo, tô aqui rodando no Mumu Olha, pode observar que tem o nome Filipinas aqui, porque é uma conta que eu tenho lá pra poder baixar, atualizar De uma maneira mais tranquila, né? Tô aqui olhando o jogo, como é que funciona, é uma mistura de Era of Conquest ali com o Eyes of Kindles Então, cara, ficou uma mistura bacana e se eles não bagunçarem, né? Como geralmente fazem, abre aquele abismo na gente Isso tem tudo pra dar certo sim, cara Eu gostei do que eu tô vendo até agora A gente tem que ver como é que vai desenrolar esse jogo, beleza? O que é que eu posso dizer pra vocês? Então, a gente tem aquele velho centro da cidade Que é o objetivo, no início todo mundo vai ruxar, né? E aí a gente já tem nossa planilhinha, a gente tá montando Não tem todos os níveis ainda, é claro Mas a gente tá montando, tá aperfeiçoando Ah, Vitor, como é que eu faço pra ver essa planilha? Como é que eu faço pra ver aí a tier list e tal? Cara, como eu sempre digo, aqui embaixo tem downloads e mais informações Vai ter o link ali embaixo Esse link é do nosso blog, onde a gente bota tudo lá Então, vamos dar um saque que vocês vão achar lá no nosso blogzinho Tá aqui então, meu povo Já temos aqui a descriçãozinha, né? Site oficial Ah, Vitor, eu não fiz pré-registro ainda Você pode fazer pela própria loja de aplicativos Ou você pode vir aqui no site oficial fazer o pré-registro Lembrando, cara Eu vou falar sobre o Projeto BR Então, se você quer entrar no Projeto BR Mas você já quer testar ali, saborear Tenta fazer o pré-registro com duas contas Porque a gente não sabe como é que vai ser entregue a premiação do pré-registro Pode ser que você só receba no primeiro servidor que você começar Então, cuidado com isso, beleza? Então, o site oficial tá aqui, planilha do canal com informações Vou mostrar pra vocês Mas antes disso, vamos falar aqui dos projetos Hoje a gente tem dois projetos rolando Já se preparando pra entrar no jogo The Crusade é onde eu tô, certo? Então, a gente tem um grupo geral aqui O link de WhatsApp tá aqui E esse grupo, ele ficou tão grande que se dividiu em duas guildas Então, a gente tem a guilda da PVP Que foi a que eu joguei lá no Call of Dragons Que a gente conseguiu matar o dragão e tal Então, MK, Pafis Só os feras aí Então, a galera tá aqui na PVP É onde eu tô, é a aliança que eu tô, certo? E tem a Eternal Order Que foi o pessoal que, de fato, iniciou esse projeto Então, o pessoal também muito entendido Cara, muita informação lá Vale a pena conhecer a galera, certo? Além disso A gente tem o projeto Eagle Viz A Viz é conhecida, certo? No cenário BR de jogo de estratégia Então, os caras também estão com o projeto deles Tem Discord oficial aqui O projeto The Crusade também tem Só que eu vacilei de botar o Discord aqui Depois eu lanço, certo? E o grupo de WhatsApp deles também tá aqui Você já conhece a Viz? Se identifica mais com a galera? Cara, eu acho que o Theo, inclusive Não sei se você lembra do Theo Do World of Conquest Tá aqui no projeto Viz também Certo? Então De qualquer forma Seja qual for o projeto aqui Você vai estar com a galera bacana Qual a diferença entre eles? O projeto The Crusade Se você olhar todos os outros vídeos Tava com data pro dia 1º de novembro Porque tinha um problema A data de lançamento do iOS Tava marcado pra 31 de outubro Só que já foi confirmado Que dia 17 Lança as duas plataformas Então, com isso O que é que o pessoal fez? O pessoal The Crusade Ele mudou Eles colocaram que A partir do dia 18 Eles vão começar A monitorar os servidores Porque dia 17 Vai ser um pandemônio Então, dia 18 Eles vão monitorar os servidores E vão startar Vão avisar no grupo Já falou pra todo mundo Ficar ligado no grupo Que assim que puder Vai startar Qual a província Onde é que é pra entrar Certo? Já o grupo Viz A última informação Conversando lá com o pessoal Foi entre o dia 20 e 25 Eles vão estar startando Eu não sei se eles vão mudar Também diante dessa questão Do lançamento do iOS Certo? Mas, de qualquer forma O Discord deles tá aqui O grupo do WhatsApp Tá aqui entrando Você vai pegar todas as informações Mais fresquinhas Assim como a galera Que fez o vídeo lá Anunciando no primeiro de novembro Já mudou Pode ser que mude de novo Então, o ideal É você entrar no Discord Entrar no grupo dos caras Pra poder ficar ciente Beleza? Falando da nossa planilinha aqui Olha só Comecei a fazer aqui Os níveis de muralha De cidade e tal Já tô atualizando aqui A medida do possível As tier lists Que eu venho encontrando Eu já coloquei aqui As duas Já estão aqui Certo? Infelizmente, pessoal Eu não sei de quem são os créditos Então, como o pessoal Tá jogando no grupo Eu tô tacando aqui Se alguém tiver o crédito Alguém Ah, não Foi eu que fiz e tal Avisa aí Que a gente vai tentar Tipo assim Ver de fato, né E colocar aqui o crédito Eu não tenho problema nenhum nisso Estou avisando Que eu não coloquei aqui Porque eu não sei Quem foi que fez Beleza? Outra coisa bacana Que a gente encontrou São as formações Ao contrário do Tipo assim Ah, Vitor Eu só vou ter uma tropa e tal Não é isso É que os recursos Nesse jogo Não são tão fáceis Então, você não vai conseguir Sair upando todo mundo Você precisa ver Qual o herói Você vai Tipo assim Eu vou de lanceiro Eu vou de cavaleiro Então, um exemplo Cavaleiro, arqueiro Ali já são geralmente Pra quem vai investir no jogo Infantaria E os arpões aqui As lanças Já são pra quem é free to play Então, você já tem que escolher Ali um herói Pra poder tentar upar ele E tem uma tropa Um pouquinho competitiva, né Então, de qualquer forma Já tem aqui Algumas sugestões De De formações, né Pra vocês ficarem ligados Assim como a tier list Então, tudo isso A gente já vai À medida que a gente for Sugir informação A gente já vai tacando Aqui na Na planilha, certo Pra poder vocês Ficarem ligados É O jogo em si, meu povo Ele não muda tanto assim Do que a gente já tá acostumado Como vocês podem ver Então, você vai ter ali As bandeirinhas, né Pra Ir em direção ao centro do mapa Terra real aqui Cada guilda vai fazer Sua estratégia Pra migrar aqui De um De uma área pra outra, né Você vai ter aqui As tropas caminhando Como no Oise Tem os bárbaros Pra você atacar O Centro de recurso, né Então Tem tudo que a gente Tá acostumado já Só que, por exemplo Essa parte de tropas mesmo Eles já puxaram Pro Era of Conquest Que é melhor Você não tem Aquelas tropas absurdas Você tem O seu comandante Ele limita A capacidade de tropa Então Cara Pode ser que isso dê Muito bom Vai depender De fato da administração Mas aí a gente só vai Descobrir jogando Certo? Então o que é que eu posso Dizer pra vocês Vou estar no projeto aí The Crusade Junto com a guilda PVP Beleza? Então devemos estar começando A partir do dia 18 Vou trazer vídeo pra vocês Sim E minha planilhinha Tá rolando aí Lembrando lá no Discord Cara Entrou Vai lá Escolha seu jogo Coloca a galera da estratégia Pra parte do Asia Fempa desaparecer Beleza? Então lá Pode conversar Vamos trocar ideia Então vamos nessa Dia 17 lançamento Lógico que a gente vai entrar Pra dar uma curiada E dia 18 Tamo aí A partir do dia 18 Tamo aí esperando O servidor do projeto Pra tentar brincar Fazer umas guerrinhas bacanas E trazer conteúdo pra vocês Espero que vocês gostem Então já deixa o like aí Pra mostrar que vocês querem Conteúdo do Asia Of Impaise Mobile Beleza meu povo? Então é isso Até a próxima Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho